É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não sei o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não sei o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais É mesmo se segure Quero que segure Dessa pessoa Dessa pessoa Que o aconselha Amo Desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiales Orlando Falei 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 Fuhr kaoo ee Êsse Falling, falling The two of the night Falling, falling Vou encontrar tudo Entre por essa voz e glória Diga-me agora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem embora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você, nação O que meu coração dispara Eu tenho o seu cheiro Vem embora de mim Bebrando na noite Vem embora Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você, nação O que meu coração dispara Eu tenho o seu cheiro Vem, eu te reuni Não acesa mais hora Essa força agora Vigilha que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem embora Que o que você demora É o que eu tenho Ainda tenho seu perfume pela casa Ainda tenho você no sal O que meu coração dispara Eu tenho seu cheiro Dentro de mim Na cita das horas Eu tenho seu cheiro 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 Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo Lembranças de nós dois Eu tenho seu cheiro Eu tenho seu cheiro Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe assim você Ainda pense em mim Eu tenho seu cheiro 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 Eu vou te amar Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Não sei o que ninguém Dava nada Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a sua vida Quem diria que ao meu lado Você iria ouvir Você veio pra ouvir Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Você que me faz Você que me faz cantar Assim Naná-naná Naná-naná Mãe-naná Mãe-naná Diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma razão Tinha sido malgratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Não, 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 não Não, 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 não É... Ainda... Vem... Vem... Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos Vem... Nós dois Marca de Moé Olha bem meu amor Vem... 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 Voando bem alto Voando bem alto Me abraça Me abraça Pelo espaço de um instante Me envolve com teu corpo E me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda terra Toda terra Reduzida Nada 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 mais Minha vida é um flash Flush Flush De controles Botões Anti-atômicos Mas olha bem meu amor O final da odisseia terrestre Sou anão e você será Minha pequena Eva Nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena Eva Me lembra casa com baranda Muitas flores na janela Minha mãe lá dentro dela Me dizia num sorriso Mas na lágrima o aviso Pra que eu tivesse cuidado Na partida pro futuro Eu ainda era puro Mas um beijo disse a Deus A minha casa era modesta Mas eu estava seguro Não tinha medo de nada Não tinha medo do escuro Não tem-me outro voar Meus irmãos à minha volta E meu pai sempre de volta Trazia o suor no rosto Nenhum dinheiro no bolso Mas trazia esperança Essas recordações me matam Essas recordações me matam Por isso eu venho aqui Lembro bem a festa o apito E na multidão um grito O sangue no ninho branco A paz de quem carregava Em seus braços quem chorava E no céu ainda olhava Encontrava a esperança De um dia tão distante Pelo menos por instantes Encontrar a paz sonhada Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Por isso eu venho aqui Eu venho aqui, me deito e falo Pra você que só escuta Não entende a minha luta Afinal de que me queixo São problemas superados Mas o meu passado vive Em tudo que eu faço agora Ele está no meu presente Mas eu apenas desabapo Conclusões da minha mente Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos mentirei Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português Tenho 25 anos De sonho e de sangue De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Me vai ver melhor que o mundo Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Tenho 25 anos De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Me vai ver melhor que o mundo Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vi pior Te doidecer gente sã Espera que o sol Espera que o sol Já vem Tem gente que está do mesmo lado Que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança Mas é claro que o sol Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vi pior Te doidecer gente sã Espera que o sol Já vem Nunca deixe que lhe digam que não vai E a pena acreditar nos sonhos Que se tem Ou que seus sonhos nunca vão dar certo Que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança 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 Vi o meu sentido confundido e iluminado Vi o sol e o ará quando vi você Vi a tarde inteira, sexta-feira e feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo o que o tempo não te deu Que levou de você sem saber que você já sou Agora eu não entendo, no meu relógio o amor tirou Eu sei que meu coração tá batendo mais forte Porque você chegou Vi o meu sentido confundido e iluminado Vi o sol e o ará quando vi você Vi a tarde inteira, sexta-feira e feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo o que o tempo não te deu Que levou de você sem saber que você já sou Agora eu não entendo, no meu relógio o amor tirou Sei que meu coração tá batendo mais forte Porque você chegou Porque você chegou Porque você chegou Porque você chegou Você chegou querendo tudo o que o tempo não te deu Que levou Que levou de você sem saber que você já sou Que levou de você sem saber que você já sou Agora eu não entendo, no meu relógio o amor tirou Sei que meu coração tá batendo mais forte Porque você chegou Porque você chegou Porque você chegou Porque você chegou 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 Amém. 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 Eu vou. Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz querendo te encontrar Pra conversar, te convencer, te confessar Que era só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou num círculo lá pela praia do meu irmão Corri atrás tarde demais Perdi a condição de conversar Te convencer, te confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no seu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você A vida tem dessas coisas A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num círculos Presos num elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você está aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair Se confessar, quero só você Pra conversar, te convencer Se confessar, quero só você Quero só você Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua Na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Luta pela minha Digo que estou encantada Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo Pois vejo vivendo no vento Cheiro de nova estação Eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências Aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado E que não vê É você Que ama o passado E que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência É juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando Vi o metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo Tudo que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Pais 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 Pais